O novo indicador aponta expansão de quase 20% nas vendas da indústria gaúcha nos últimos 4 anos. No dia do meio ambiente, atenção para os cuidados com o desperdício e com o responsável... O manejo vai regular a preservação... ...do mundo de... Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. O Governo do Estado apresentou... ...econômico do setor. O índice de vendas da indústria no Rio do Sul acumula a expansão de quase 20% nos últimos 4 anos. Durante a solenidade no Palácio Peratini, o secretário de Desenvolvimento e Promoção do Investimento anunciou 7,2% de crescimento industrial nos últimos 3 anos. 5,1% a mais que os números do setor no país em igual período. Na política industrial, nós separamos 23 setores que daríamos prioridade. Esses 23 setores tiveram um crescimento de 6,14% no período e acumulado nos 3 anos de 19,6%. Isso já revela o acerto da política e que está sendo refletido nos índices calculados no país como um todo. Somente o setor automotivo e de implementos rodoviários cresceu 30,9%. Já a agroindústria acumulou alta de 16,5%. A economia, na nossa opinião, ela tem que ser apanhada com uma totalidade e não observada e atendida com corredores de segmentos que se aproximam do Estado e trazem as suas demandas, por mais legítimas que sejam. Para o ministro Mauro Borges, a política industrial gaúcha é destaque entre os demais Estados brasileiros. O Rio Grande do Sul é o único Estado que genuinamente tem uma política industrial integrada ao Plano Brasil Maior. Ela é orgânica, as ações estratégicas do Plano Brasil Maior têm um rebatimento nas vantagens comparativas e vantagens potenciais que o Estado tem. E, nesse sentido, a política industrial gaúcha é muito sintonizada com as prioridades da política industrial brasileira. Os resultados mostrados são auspiciosos e, oxalá, se reproduzir em outros Estados brasileiros. E a economia do Rio Grande do Sul cresceu 3,2% no primeiro semestre de 2014, em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado ficou acima do brasileiro, cuja expansão foi de 1,9%. Conforme o balanço divulgado pela Fundação de Economia e Estatística, o bom desempenho gaúcho foi puxado principalmente pela agropecuária, que apresentou um incremento de 6,4%. E a indústria cresceu 1,5%, com destaque para a produção de veículos, petróleo e biocombustíveis e também de imóveis. Já o setor de serviços registrou expansão de 3,1%. A Santa Casa de Porto Alegre inaugura daqui a pouco um centro histórico e cultural. O investimento foi de 13 milhões de reais. Um conjunto de oito casas da Avenida Independência, construídas no início do século passado, o Centro Histórico e Cultural da Santa Casa de Misericórdia, é o novo projeto de Porto Alegre, dedicado às artes e à memória. É a conclusão e a realização de um sonho, desde bastante tempo, haja visto esse grande acervo documental, objetos históricos aqui dentro, na área da saúde, que durante todos esses dois séculos, vem sendo pesquisados, recuperados. O arquivo histórico, com mais de 15 mil quilômetros de documentos, está à disposição de pesquisadores e estudantes. Entre os anos de 1838 e 1939, nós temos aqui um exemplo de uma mãe que largou o seu filho na roda e deixou junto um bilhetinho pedindo para as irmãs não deixar se separar dele uma correntinha, que ele vinha junto, carregava junto a correntinha. Então, nós temos todos esses registros aqui nos livros da roda, que também é pesquisado a história social, a história da infância, a história do abandono. E um teatro com capacidade de reduzir o lugar. Vai receber espetáculos teatrais, shows e outros eventos. O edital de ocupação está aberto à comunidade cultural. Conta com equipamentos de som, luz, projeção e transmissão de dados. Há ainda salas de multiuso para exposições temporárias. O acervo do Museu Joaquim Francisco do Livramento reúne 5 mil objetos. Estes instrumentos utilizados na clínica médica e cirúrgica dos séculos 19 e 20. Foram investidos 13 milhões de reais no complexo cultural, recursos captados através das leis de incentivo. Nós temos aqui pessoas que vêm de todo o Brasil em busca das informações que a gente tem aqui dentro. Para mestrado nas áreas de antropologia, área de história. E a Fundação Piratini publicou no Diário Oficial de hoje, portaria convocando os 96 candidatos classificados no concurso público, realizados no dia 4 de maio. Eles devem se apresentar na sede da instituição em Porto Alegre, entre os dias 6 e 20 de junho, no período das 9 da manhã às 5 da tarde, com exceção dos dias 12, 17 e 18 de junho, quando o atendimento será das 9 às 11 da manhã, em função dos Jogos da Copa do Mundo. Na ocasião, os classificados deverão comprovar os requisitos e entregar a documentação exigida no edital. Posteriormente, haverá assinatura do contrato de experiência de 90 dias. E assista no próximo bloco! No Dia Mundial do Meio Ambiente, um alerta para a importância do uso racional da água.